Olha só, a dona de um bar foi morta a tiros na noite do último sábado em Planaltina. A polícia acredita que foi uma execução. Vamos ver o que diz a reportagem de Diego Soto. As imagens foram feitas pelo corpo de bombeiros. Mostram os militares tentando reanimar Luciana Evangelista Duarte, que havia acabado de levar um tiro na região do abdômen. O crime foi em frente a este bar, que fica na quadra 5 da Vila Buritis. De acordo com a polícia civil, era por volta de 9 e meia da noite quando o homem chegou e atirou em direção a Luciana, dona do estabelecimento. Eu ouvi uns três pipocos, e aí meu esposo falou, ah, é bombinha. E por isso, eu acreditei que era bombinha mesmo. Os bombeiros encontraram Luciana já sem os sinais vitais, e logo deram início ao trabalho de reanimação cardiopulmonar. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Durante a confusão, um homem acabou sendo atingido por estilhaços de munição. O caso assustou a população. Morro de medo de uma bala perdida, entendeu? Tanto que eu não saio com criança à noite, entendeu? Tenho muito medo. Quem mora na quadra conta que a região é tranquila, mas diz que falta policiamento. A segurança ultimamente é precária, né? E a gente, hoje em dia, está sujeito a tudo, a cara quer a hora. Pois é, a polícia ainda cura circunstâncias desse crime. O enterro da Luciana está marcado para a tarde de hoje, no cemitério de Planaltina, nosso sentimento.